Fala galera, SargentoHockey1967, vamos lá em terceiro dia de Avengers É, você está aqui no canal do Nós Nerds, já tem gente assistindo rapaz, olha só isso, ou a informação ali só está errada mesmo Bora lá, que ontem eu recrutrei, recrutrei o tal do Homem de Ferreco, mas estava muito tarde, aí eu parei Então hoje eu vou fazer só duas horas, eu tenho que fazer live de outros jogos, então não posso ficar fazendo só um Falta som nesse grito do Hulk né Bom, o próximo personagem deve ser a Black Widow e depois o Thor Porque o Thor só deve ser É um sonho virando realidade, demora o tempo que precisar É, ele não tem aqui o Manopla, mas eu não tenho nem perto dinheiro para comprar isso Bora, Tonisterco Tonisterco é a piadinha que eles fizeram no final do Guerra Civil Que o Stanley chega de carteiro e vai fazer uma entrega para Tonisterco Deixa eu ver se eu consigo agilizar a missão dessa parte aqui Tá afim de fazer o bem? Essa é a informação que temos, espero que seja o suficiente Sabia que podia contar com você Tá, e aí? Bom trabalho, continue assim e talvez eu consiga dormir de novo Precisamos mesmo da sua ajuda nessa Ótimo trabalho, você não faz ideia de quanto isso ajuda A porta-aviões tem três missões Vamos ver se uma delas é a missão diária Ó, essa é mais dois Missão concluída, que é mais dois, é difícil isso Fazer essa Muito bem pessoal, temos trabalho a fazer Bela armadura Tuxi Como posso ajudar? O Jarvis encontrou assinaturas de calor que podem ser concentrações de núcleos inicializadores Mas estão em locais totalmente separados Estamos sem tempo, então precisamos ir a dois lugares de uma vez Bruce, 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 você e a Kamala vão procurar nos arredores de Bedlands Enquanto eu investigo uma cidade no litoral leste Com sorte vamos conseguir um núcleo inicializador em um desses locais Pode deixar Então, lá vamos nós Elegante É mais que o que seria isso, hein? Mark 3, Mark 4, Mark 8, Mark 40 Ok, vamos lá Esse é o finalzinho da fase ontem na hora que eu não consegui acabar, então tem um monte de coisa aí para fazer. Eu acho que o seu palpite estava certo. Eles podem estar usando um estoque enorme de núcleos inicializadores. Então é bom saber que ele não volta aonde você para. Estou chocado. Isso aqui é uma cidade fantasma. Jaca, onde está a instalação? Está a poucos metros à frente, senhor. Um aliado da SHIELD aí por perto está precisando de ajuda. Um aliado da SHIELD. Um aliado da SHIELD. me ajudem avengers valeu avengers que a vende a mulher valeu ir o homem mais alguém por perto a evacuação se iniciou nesta manhã ótimo não podemos deixar ninguém se machucar dessa vez o peso na consciência que ele carrega o terreton só quer saber de energia limpa mas posso apostar que a monica estava envolvida nisso ela lidou com a redistribuição dos bens estar que dentro da im após ter certo então plataformas flutuantes tem alguma coisa que há um bom de mim a um baú com equipamentos por perto ah 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 É? O que 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 é? A? O que é? 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 O que é?